Para você que está estudando as escalas, maiores, menores, superlócrias, não importa quais, no piano e teclado, eu quero lhe dar uma dica. Tem uma coisa que eu chamo de geografia da escala. A geografia é algo que está diretamente ligado ao nosso instrumento, que é visual. Nós vemos exatamente as nossas teclas, diferente de um trompete que precisa montar as notas com apenas três pistons e o sopro. Nosso instrumento é totalmente visual. Então, o que eu chamo de geografia é o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, o Dó maior. Todas as teclas de Dó maior são brancas e, portanto, nós poderíamos imaginar ou traçar uma linha branca na escala de Dó maior. Isso também é Dó maior. Tudo, tudo Dó maior. Ok? Agora, vamos pensar no círculo das quintas. A primeira tonalidade, do lado dos sustenidos, é o Sol maior. O Sol maior tem uma geografia composta por notas brancas e uma nota preta, certo? Essa nota está no sétimo grau de Sol. Ok? Então, isso é o Sol maior. Mas pensa, isso também é o Sol maior. Ok? Tudo o Sol maior. Sol maior. Na verdade, o que eu estou tocando dessa maneira, se eu tocar de Mi para cá, por exemplo, é o sexto modo da escala de Sol maior. Mas essa é já outra conversa, né? Vamos lá, voltando à geografia das escalas maiores. Então, Sol tem Faustinido, o sétimo grau dele, que está na nota preta. A próxima escala é Ré maior. Essa é a geografia de Ré maior. Quando eu digo geografia, pense. Pense que aqui tem branco, um dentinho preto, desceu. Branco, branco, um dentinho preto. Então, aqui, ela tem duas notas pretas, que são essas duas, né? O sétimo, como já tinha o Sol, e o terceiro. Ok? Então, visualizar as nossas escalas é uma das coisas mais importantes de todas. A próxima escala dentro do círculo das quintas é o Lá. Ok? Pensa bem. Então, agora nós temos o terceiro, duas notas brancas, o sétimo e o sexto. Na verdade, nós temos o sétimo, o terceiro e o sexto, que se acrescentam. Percebe como nós estamos adicionando sempre um dentinho? A primeira escala, Sol, tinha um. Ré tem dois. O Lá tem três. O sete, o três, mais o seis. Ok? Essa é a geografia. O próximo, a próxima escala é Mi Maior. Então, essa é a geografia de Mi Maior. Ela tem o sete, tem o três, tem o sete... Desculpa. É... Tem o sete, sim. O sete, o três, o seis e o dois. Ok? Olha como está vindo simetricamente, né? O sete, que era o primeiro que o Sol tinha ganho. O Ré tinha ganho o três. O Lá Maior tinha ganho o seis. E agora o dois. Olha, tem até certa simetria. O sete, três. Depois o seis, que é um abaixo do sete. E agora o dois, que é um abaixo do três. Olha que legal. Ok? O que é legal mesmo é... Esse é Mi Maior. Mi Maior. Ok? Mi Maior. Não importa de onde eu esteja pegando a parte de onde. Ó, Mi Maior. Visualizar. Isso é maravilhoso. Os nossos instrumentos e teclas nos permitem isso. No círculo das quintas, a próxima escala, do lado dos sustenidos, é o Si Maior. Olha a geometria dele, né? A geografia dele. Ele tem o sete, o três, o seis e o dois. E depois o cinco. Olha que legal. Então, eu visualizo dessa maneira o meu... A geografia, né? Da minha escala. Isso é muito legal. Branco, duas pretas, um branco, três pretas. Ok? Pra visualizar, é muito legal. O próximo é... A próxima escala, faça tenida. Olha que legal. Essa tem o sete, o três, o seis, o dois, o cinco e o próprio um, né? Que é a raiz, né? A fundamental da escala. Aterados, né? E finalmente nós temos Dó sustenido. Si Dó não tem nenhuma alteração. Dó sustenido. Arrastando tudo pra frente. Tem todas as alterações. Dó sustenido, Ré sustenido. Mi sustenido. Fá sustenido. Sol, Lá sustenido. Sol sustenido. Lá sustenido. Si sustenido. E Dó sustenido. Ah, poxa, mas é Dó sustenido? É Si sustenido ou é Dó? É Si sustenido. Na escala de Dó sustenido, o sétimo grau é Si sustenido. Então, como é que é a geografia? O que eu posso memorizar? Dó sustenido, assim como o Ré bemol, o Seu homônimo, tem as notas brancas do lado de Lá, né? Aqui, ó. Ok? Já o Si tem as duas notas brancas do lado de Lá. Observe. Entre essas duas é essa, entre essas duas é essa. Então, geografia de Si, pra Lá, geografia de Dó sustenido, ok? Em teoria, se eu estou aqui e eu só pegar essas duas notas e essa aqui é o oitavo e levar pra cá, eu tenho Dó sustenido. É o sétimo modo, né? O ócrio de Dó sustenido. Não importa. Nesse momento é interessante, nós vemos as escalas maiores, né? Então, dessa maneira, nós percorremos todas as escalas com os sustenidos. Mais uma vez, importante, a geografia. Dó maior. Sol. Ré. Lá. Mi. Si. Fá sustenido. Dó sustenido. Ok? Vamos ver agora as tonalidades com os bemóis. A primeira que aparece é Fá. Do lado dos bemóis. Depois de Dó, né? Então. Essa é a geografia. Ele tem um bemó. No quarto grau. Ok? Quarto grau. Então. Geografia de Fá. É muito legal. Não estou querendo, por enquanto, saber de dedilhado, de técnica. Estou visualizando quais são as geografias das tonalidades maiores, nesse caso. Depois do Fá, a próxima, no círculo das quintas, é Si bemol. Olha que legal. Ela tem o quarto e o próprio um. Quatro um. Legal? A próxima é Mi bemol. Tem o quatro, o um e o cinco. Ok? Ó. Inclusive, eu adoro Mi bemol. Vamos dar uma voltinha por Mi bemol. A próxima é, próxima escala, no círculo das quintas, Lá bemol. Observe. Nós temos o quatro, o um, o cinco e o dois. Outra escala linda. E a próxima é, Ré bemol. Já vimos sua homônima, né? Só que agora com os bemões, ela tem quatro, um, cinco, dois, seis. E a próxima é, Ré bemol. Já vimos sua homônima, Fá sustenido, né? Então, ela tem o Dó bemol, o quatro, um, cinco, dois, o três. Esse é o seis, o três. Ok? Que são alterados. Ok? Só o bemol tem Fá natural. Observe uma coisa. Sol maior é tudo branco e Fá sustenido. Então, se eu arrastar Sol para trás, eu tenho o Sol bemol. Aqui são todas brancas e uma sustenida. Se arrastar tudo para trás, todas as brancas se tornam, ou naturais, melhor dizendo, se tornam bemóis. Sol bemol, Lá bemol, Si bemol, Dó bemol, Ré bemol, Mi bemol. E o Fá, que antes era sustenido, se torna natural. Óbvio, né? Ok. E finalmente a última, Dó bemol, homônima, de Si maior. Já vimos a geografia. Se Dó não tem nada de alteração, tudo natural. Dó bemol tem tudo bemol. Assim como o Dó sustenido, a gente viu antes, tem tudo sustenido. Então, Dó bemol, Ré bemol, Mi bemol, Fá bemol, Sol bemol, Lá bemol. Si bemol e Dó bemol. Essa é a escala de Dó bemol, certo? Então, na sequência ela tem o quarto bemol, o primeiro bemol, o quinto, o dois, o seis, o três, e finalmente o sete. Ok? Essa sequência é o contrário da sequência dos sustenidos, que é sete, três, seis, dois, cinco, um, quatro. A sequência dos bemol é o contrário. É quatro, um, exatamente espelhado. Quatro, um, cinco, dois, seis, três, sete. Isso é uma coisa muito interessante, especialmente para nós estudarmos mais do ponto de vista teórico, no círculo das quintas, etc. O que é importante na minha mensagem de hoje? Estar estudando as escalas. A memoreza é a geografia, o desenho. Isso vale para qualquer escala. Se você estiver estudando as escalas menores melódicas, suponhamos, ou as escalas menores harmônicas. Vamos pegar Dó menor harmônica. Ré menor harmônica. Meu. Ok? Ou qualquer tipo de escala. Vamos pegar Sol superlócrino. Memorize a sua geografia. Uma vez que você tiver em mãos a sua geografia. Você se diverte pra caramba. Até a próxima.